Estou feinha! Essa é da Eliane. 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 Eu vou limpar, mamãe. Olha a unhoma. Chupa o dedo pra parar de chorar. Chupa. Aí. Ela me dá uma chupada no dedo. Não adianta você dizer que parece com você que não parece com ninguém não, viu? Com esse olho sujo, com essa cabeça suja. Não tem jeito. Não sei com quem que eu pareço. Só sei que tem que me amar. Tem que me amar. Ela vai dizer logo. Não é mamãe. Daqui a pouco fica olhando pra ela. Não é mamãe. Chupa o dedinho, chupa. Já nasce com fome? Nasce, ó. Já querendo comer? Ela já... Tá vendo? Os bebês não são mais bons. Deixa a cabeça dela mais abaixo um pouquinho. Ela fica na sala de recuperação. Tchau. Tchau.